Ainda falando em saúde, o governo do estado de São Paulo liberou 41 milhões de reais para o setor da saúde de Rio Preto, viu? Desse valor, 29 milhões foram destinados para a construção de novas enfermarias no hospital de base. Além disso, foram entregues 17 novos respiradores para internações de Covid-19. A destinação dos recursos reuniu também o secretário de desenvolvimento regional, Marco Vignoli, o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo e deputados federais estaduais. A diretora executiva do hospital de base, Amália Tieco, também esteve presente na cerimônia. Dos 29 milhões destinados para ampliação da UTI e enfermarias do HB e do Hospital da Criança e Maternidade, outros 5 milhões serão para a construção de duas unidades básicas de saúde, no Jardim Solidariedade e no bairro João Paulo II, em Rio Preto. Então nós estamos acompanhando o credenciamento junto ao Ministério da Saúde, dos hospitais filantrópicos e também da rede municipal, para que a gente consiga o mais rapidamente possível ter parte desse financiamento. Sempre, de alguma forma, o estado complementa o financiamento do SUS, mas o financiamento do SUS é fundamental para que a gente consiga credenciar um número maior de leite e o dinheiro do estado possa servir também para esse credenciamento. Com o investimento, o hospital de base passa a ter 117 leitos de unidades de terapia intensiva e 310 leitos de enfermaria, para atender a 102 municípios que pertencem à região. Nós dobramos nossos leitos de UTI, fizemos hospitais de campanha e nós estamos, no critério do Plano São Paulo, olhando ocupação de leite e evolução da epidemia. E, a qualquer momento, o Plano São Paulo pode ter um alerta. Se isso for feito nas próximas semanas e está completamente fora do nosso cenário, São Paulo não hesitará em fazer a fase vermelha ou endurecimentos maiores. Mas é importante deixar claro o seguinte, esses 30 dias nós falamos duas coisas. A tendência é sair da Grande São Paulo e ir para o interior, o que está acontecendo, e a tendência é nós termos 3, 4 semanas de atraso na epidemia no interior. Então, se a gente olhar o que aconteceu na capital, ela ficou durante 30 dias no vermelho e agora está indo já para o laranja e para o amarelo. O interior tende a ficar assim e, no final de julho, começo de agosto, você tem a epidemia indo embora. E, no final de julho, começo de agosto.